As pessoas precisam sempre lembrar que a legislação que regulamenta todos os vistos para os Estados Unidos é a INA, Immigration and Nationality Act. Se você olhar no artigo 213, 14 e 15, você vai dar uma olhada e ver quais são os requisitos que são necessários para a concessão de alguns vistos. E muitos vistos são cancelados pelo não cumprimento daqueles requisitos ou não concedidos pelo não cumprimento daqueles requisitos. O mais comum para os vistos de turismo serem negados é quando a pessoa não demonstra vínculos de retorno no país. Ou seja, a pessoa não tem uma casa, não tem um imóvel, não tem um trabalho, não tem uma renda fixa no país, não tem razão sequer para retornar ao país de origem, ou seja, o Brasil ou qualquer outro. Então, obviamente, essa pessoa é um fortíssimo candidato a pedir o visto de turismo, mas ficar definitivamente nos Estados Unidos. Então, ele é negado. Não se iluda de que eles vão aceitar qualquer tipo de desculpa, eles vão olhar a fundo esse tipo de coisa. Se a sua intenção é passar um tempo num país, mesmo estudando ou qualquer coisa que o valha, converse com um advogado de imigração. Então, vamos lá.